No vídeo de hoje nós vamos encontrar um texto de Allan Kardec que nos explica quais espíritos que se podem evocar. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E o vídeo de hoje é mais um dentro do assunto das evocações, conforme o conteúdo do capítulo 25 de O Livro dos Médiuns. Allan Kardec dedicou um conjunto de itens dentro desse capítulo para nos explicar quais são os espíritos que podem ser evocados. E o item que nós vamos ler e comentar no vídeo de hoje é justamente o primeiro, o 274. Antes de partirmos para a leitura e o comentário a respeito do que o item 274 nos diz, apenas aquele lembrete para você se inscrever no canal caso você não seja inscrito, para você deixar aí o seu like, o seu curtir e também, eventualmente, nos dar aqui algum tipo de retorno através de um comentário seu. Bom, vamos ver o que é que o item 274 nos diz. O item 274 nos diz o seguinte, Vejam já de início o que Allan Kardec nos coloca dentro dessa abertura de um leque de possibilidades que ele nos apresenta. A princípio, ele já coloca que todos os espíritos podem ser evocados. E essa informação é muito importante para que a gente abra o nosso entendimento a fim de perceber de que muitos dos nossos preconceitos, preconceitos esses que existem, de certa forma, aí no senso comum espírita, em relação às dificuldades da prática da evocação, ou mesmo da proibição da evocação enquanto prática espírita, muitas vezes esses preconceitos que estão instalados no senso comum, eles definem coisas como, ah, um bom espírito não pode ser evocado, ou então um espírito puro, como Jesus, não pode se comunicar em uma reunião qualquer, criando certas barreiras e certos obstáculos que muitas vezes não encontram embasamento na realidade, portanto não encontram embasamento no que Allan Kardec nos informa. Então aqui ele já deixa claro que todos podem ser evocados. lembrando que a evocação, ela nada mais é do que o chamado, o ato de chamar o espírito. Essa evocação, ela pode ser dirigida a qualquer espírito. Todos podem ser chamados, todos podem ser evocados, qualquer que seja o grau da escala a que pertençam, e essa escala a que ele se refere, é claro que é a escala espírita fundamental na prática do espiritismo. E aí ele exemplifica, para deixar mais claro ainda, podem ser evocados os bons, os maus, os que deixaram a vida há pouco tempo, como os que viveram nas épocas mais recuadas. Vejam que ele vai criando aí esses paralelos. Os homens ilustres como os mais obscuros. Nossos parentes, nossos amigos, como os que nos são indiferentes. Vejam que aqui outros preconceitos, que encontram-se aí bastante consolidados, num senso como espírita. Aqui eles acabam sendo confrontados com o que Allan Kardec nos apresenta. Porque ele vai nos dizer nossos parentes, nossos amigos, coisa que para muita gente é algo impossível, é interditado mesmo que se faça algo assim, evocar parentes e amigos é algo que não se faz. Para alguns espíritas, por mais estranho que isso pareça, para alguns espíritas, essa é uma possibilidade que está fora de cogitação, a evocação de parentes e amigos. E Allan Kardec coloca isso aqui, como em muitos outros lugares que nós já vimos, em vídeos aqui, de textos, que nós temos apontado essa informação muito relevante para a prática espírita, conforme Allan Kardec nos ensina. E aí, os que são os nossos parentes, nossos amigos, os que são indiferentes. Os homens ilustres, como os mais obscuros. Os que desencarnaram há pouco tempo, como os que já desencarnaram há bastante tempo. E aqui nós encontramos outra informação que bate em frente com esses preconceitos, de como, por exemplo, ah, fulano não pode se comunicar porque morreu recentemente. Não é nem ser evocado, não pode nem se comunicar espontaneamente, como se costuma fazer, como costuma se entender ser a única forma correta de praticar a mediunidade. Fulano não pode se comunicar porque desencarnou recentemente. E aí, então, cria-se um obstáculo a partir dessa definição, muitas vezes sem que haja qualquer tipo de estudo a respeito da condição do espírito. Já se parte do princípio de que, porque ele desencarnou recentemente, ele não pode se comunicar. Quando o que nós vamos ver ao longo desses itens aqui, que vão do 274 até o 279, que a evocação, ela entra no mérito da condição individual do espírito para saber da possibilidade dela acontecer ou não, da evocação acontecer ou não. Porque qual é a estrutura que nós vamos encontrar ao longo desses itens? Allan Kardec, ele apresenta todas as possibilidades aqui de evocação, mas ao longo dos itens que vocês vão ler, claro, porque é importante que vocês estudem o texto por completo, vocês vão ver que ele vai entrando nas especificidades de casos que, de repente, podem se tornar um obstáculo temporário para que aquele espírito se comunique. Obstáculo temporário ou não vai depender do caso. O caso precisa ser estudado. Existem circunstâncias e existem condições que impossibilitam o espírito de se comunicar. Portanto, são circunstâncias e condições que impossibilitam dele ser evocado, porque você irá evocá-lo, mas ele não vai se comunicar. Então, você vai chamá-lo, mas ele não vai dar a comunicação. Então, tendo em vista que existem condições que precisam ser atendidas, se essas condições não forem reunidas, a evocação se torna inútil, porque ela não vai produzir a comunicação que se espera. Já aqui, nesse primeiro parágrafo, que é o item 274, a partir disso que nós lemos, mas em seguida ele já vai introduzir essa ideia que eu acabei de comentar. E isto não quer dizer que eles queiram ou possam sempre atender ao nosso chamado. Ao longo desse texto, o conjunto de itens que nós vamos encontrar aqui, o Kardec vai explorar exatamente o fato deles não quererem e o porquê que eles não querem, ou deles não poderem sempre atender o chamado que se faz, a evocação que é feita. Então, ao longo dos itens, o Kardec vai introduzir aí as explicações a respeito desse não poder ou não querer. Mas eu chamo a atenção aqui para essa frase porque se diz, isso não quer dizer que eles queiram ou possam sempre, como quem diz assim, basta chamar que a coisa acontece. Não, é preciso analisar cada caso. A princípio, a possibilidade está em aberto, mas é preciso analisar o caso em particular para ver se ele pode se concretizar, que é o que ele nos diz ao longo do item, desse mesmo item 274. independente da própria vontade ou da permissão que lhes pode ser recusada por um poder superior, é possível que se achem impedidos de o fazer por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo o que dentro em pouco diremos. Os obstáculos que podem impedir um espírito de se manifestar são quase sempre individuais e frequentemente derivam das circunstâncias. A informação que nós encontramos aqui, logo, aqui nesse item 274, principalmente nisso, que é colocado por último, que eu acabei de ler, nos traz uma noção de que, apesar da possibilidade existir, e essa possibilidade, ela é uma possibilidade real. Muito embora ela seja uma possibilidade real, é preciso que se leve em conta as circunstâncias. Como o texto nos diz, os obstáculos que podem impedir um espírito de se manifestar são quase sempre individuais, dizem respeito aos indivíduos, seja o espírito que se evoca, seja o médium que será o seu intérprete, seja o evocador, aos indivíduos que compõem a reunião, dizem respeito ali aos elementos envolvidos para que o fenômeno ocorra. Ou seja, isso tem a ver com as condições que estão sendo reunidas para que o fenômeno se produza. Essas condições, elas estão relacionadas às circunstâncias, e isso pode ser uma questão de momento. E é preciso que o estudo em relação ao fenômeno, ele chegue a essa razão, a partir do que Allan Kardec nos apresenta, ou a partir das comunicações dos espíritos em relação à possibilidade da evocação acontecer ou não, como nós já vimos aqui em outros vídeos, faz parte dessa prática sempre a consulta aos bons espíritos para saber da possibilidade da evocação acontecer ou não. e no caso dela não ser possível, dos motivos pelos quais não se pode contar com aquele espírito, não se pode obter daquele espírito a comunicação que se espera a partir da evocação que é feita. Os espíritos se encontram à disposição para nos ajudar a entender os motivos, as razões relacionadas às circunstâncias que quase sempre estão ligadas aos indivíduos, a fim de que a gente entenda a razão e o motivo. Allan Kardec nos apresenta alguns aqui, mas é claro que o estudo com os espíritos nos permite adentrar e entender, chegar à razão relativa ao impedimento do espírito se comunicar a partir da evocação que se busca, da evocação que se faz. Esses itens aqui relacionados a partir desse item 274, eles nos dão aqui a abertura para o entendimento de que todos os espíritos podem ser evocados, mas isso não quer dizer que eles irão sempre atender ao nosso chamado como quem obedece um comando, não é assim que a coisa ocorre. Allan Kardec entra nesse mérito não só ao longo desses itens, como ao longo de todo o capítulo das evocações. Não se trata disso. Aqui há a abertura, há a possibilidade. obstáculos podem ocorrer, eles podem existir, mas eles derivam das circunstâncias. Quase sempre eles estão relacionados às circunstâncias relativas aos próprios indivíduos e o Allan Kardec entra no mérito dessas condições individuais que podem, de repente, impedir que a evocação ocorra. Allan Kardec entra no mérito desses impedimentos e o que nós vamos ver é que esses impedimentos não são de natureza mística ou de natureza religiosa. Esses obstáculos eles estão relacionados com as condições necessárias para que o fenômeno ocorra. Uma vez reunidas essas condições a comunicação do espírito evocado ela acontece porque as condições foram reunidas. Os obstáculos, os impedimentos eles não derivam de uma noção mística ou religiosa que, infelizmente, é o que muitas vezes nós acabamos nos reparando como eu falava no início desses preconceitos que a gente vê por aí repetidos no movimento espírita. Entendimentos de que ah, o espírito não pode se comunicar porque, sei lá, você quem é você para obter a comunicação do espírito fulano de tal. Então, alguns preconceitos vão muito nesse sentido. Criando sempre aquela condição que vai muito pela noção do privilegiado. você não é um privilegiado, você não tem capacidade ou mérito pessoal. Entra-se muito aqui na questão do mérito, do merecimento. Não há merecimento. Então, veja que são noções religiosas que não correspondem ao que Allan Kardec vai nos apresentar como obstáculos para que o espírito evocado se comunique. Esses obstáculos místicos ou religiosos, eles estão muito ligados àquele entendimento iniciático. Você não é um iniciado. E se a gente for traduzir isso para que o movimento espírita coloque, muitas vezes tem a ver com essa questão do mérito, do merecimento, porque, afinal de contas, só pessoas altamente caridosas, reconhecidamente caridosas, missionários do bem é que teriam esse dom. Então, coloca-se a coisa nesse patamar do mérito pessoal e o Allan Kardec não vai colocar a coisa por aí. Da forma como as pessoas colocam, a partir desses preconceitos que existem no senso comum, a comunicação de um bom espírito é algo excepcionalmente fora de qualquer cogitação quando ocorre. É um evento extraordinário porque são tantas as barreiras morais que se colocam, porque, afinal de contas, nós não somos dignos de contar com a comunicação e o bom espírito, que quando ocorre é como se fosse quase um milagre dada a excepcionalidade do acontecimento. Essas noções que derivam desses preconceitos, como eu dizia, que tem uma base mística e religiosa que entra no mérito do indivíduo enquanto merecedor ou não da comunicação desse ou daquele espírito, porque você não merece, você não tem condições morais, no sentido de que mesmo você não é digno, afinal de contas, quem é você para obter comunicação do espírito fulano de tal? De maneira que, se você, de repente, apresentar uma comunicação de determinados espíritos tidos como espíritos de uma elevada hierarquia, considerados por muitos assim, na categoria dos santos e tal, você vai ser colocado com um olhar de muita desconfiança, porque, afinal de contas, quem é você pobre, pé rapado, chinelão, para receber a comunicação do espírito elevado, fulano de tal? Então, entra-se muito nessa questão da dignidade moral para que você seja validado ou não como alguém apto para receber comunicação desse ou daquele espírito. Allan Kardec não entra nesse método de forma alguma, porque isso daí nos dá aquela noção do privilégio que estão relacionados com uma questão iniciática, como eu dizia, esse é um pensamento religioso que Allan Kardec não vai, de forma alguma, dar embasamento. E o próprio Allan Kardec é interessante como essa noção preconceituosa ela é aplicada para justificar o próprio trabalho Allan Kardec colocando de maneira que ele, só ele podia fazer o que ele fazia porque, afinal de contas, tinha uma missão a cumprir. Informação equivocada que nós já comentamos aqui em várias oportunidades, Allan Kardec não era o único a fazer o que ele fazia, muitos outros faziam as evocações, estudavam com os espíritos, coisa que nós já comentamos aqui em vários vídeos, e os espíritos ao seu tempo faziam, de acordo com a sua orientação, os espíritos seguiam esse ensinamento à risca e praticavam as evocações assim como Allan Kardec praticava naquela época. Os espíritos praticavam segundo a orientação de Allan Kardec naquela época e praticam ainda hoje em dia, basta para isso seguir a sua orientação conforme nós encontramos na sua obra a uma quantidade cada vez mais crescente de espíritas que se dedicam a esses estudos e que estão revendo esses preconceitos que foram aí criados ao longo das práticas espíritas aqui no Brasil e estão voltando o seu olhar para a obra de Allan Kardec se dedicando a esses estudos, compreendendo quais são essas condições necessárias para que os fenômenos ocorram e dentro dessas condições esses preconceitos eles não têm cabimento. Fica aqui o meu convite para que vocês estudem esses itens muito interessantes é isso que eu tinha para comentar a respeito do item 274 até o próximo vídeo valeu!